Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo, como hoje é dia 1º de abril, eu quero fazer uma trollagenzinha com meu marido. Eu quero trollar ele o seguinte, gente, a ideia é o seguinte, tem aqueles simuladores que tem no YouTube de TV quebrada, da tela quebrada, e vou deixar assim nessa tela, quando ele chegar do trabalho, vou falar que a TV quebrou, que sem querer eu tava varrendo e esbarrei na TV. E aí aconteceu isso com a tela. Vamos ver se vai colar, né? E como, assim, quem já viu os vídeos aqui, tem um vídeo nosso quando a gente mudou pra essa casa, infelizmente o nosso TV quebrou, né? Ele já ficou o pé da vida, muito chateado. Então vamos ver se vai colar, gente, que maldade, né? Mas vamos ver a reação dele. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar um lugar lá na sala pra colocar a câmera, pra um lugar que fique bem escondidinho, pra ele não perceber que eu tô gravando. Ó, já tô procurando aqui, ó, coloquei no YouTube TV quebrada imagem. Aí tem essa, um estilhaço bem grande, e tem essa. Eu acho que eu vou colocar essa aqui, tipo, com várias listras. Mara que desse. Certo, deixei a câmera aqui, ó, e coloquei um vaso na frente. Eu acho que vai ficar bom. Ai, eu tô aqui já ansiosa pra ele chegar. Eu já deixei a tela aqui. E eu tô pensando que eu acho que eu vou colocar, tipo, uma lágrima, assim, de... Ou colírio ou água mesmo, né? Deixar meu olho bem mareado, assim. Ai, tomara que ele acredite. Acho que eu vou colocar... Será que eu coloco colírio? Eu vou colocar água mesmo. Vou me concentrar pra entrar no personagem e ficar bem chateada, ó. Coloquei lágrima. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Como que o Danilo não deu muito certo essa trollagem, né? Ele já adivinhou. Eu vou trollar a Lolo. Que acho que uma criança, né? Eu vou conseguir. Ó, ela ganhou tudo isso aqui de ovo. Ó, muito, muito ovo. Tem até o vídeo no canal. Tem até a gente fazendo as caças aos ovos. E eu vou falar pra ela, que ela tá na escola agora. Eu vou falar que veio duas crianças aqui que não tinham ganhado nenhum ovo. E aí eu dei tudo pra essas crianças. Pra ela não ficar triste. Vamos ver a reação dela. Vou falar uma coisa. Mas você vai ficar brava com a mamãe? Não? Não. Veio duas crianças aqui em casa. Aqui no portão. Aí eles falaram assim. Ai, tia. A gente não ganhou nenhum ovo de Páscoa. Você não tem nenhum aí? Aí eu peguei e dei o seu. Já fica brava? Eu dei todos. Hum? Então deixa eu ver. Viu, ó. Não tem nenhum mais lá. Mas mãe, onde eu tinha ficado os ovos? Ali eu tinha colocado. Aí ficou esse da Patrulha Canina. O bombonzinho. Não. Não. Ficou triste? Mas eles não tinham ganhado nenhum, Lolo. Nenhum? Nenhum. Eu cuido, eu faço coisar todos os ovos. Mas aí não foi na casa deles. Aí eu fiquei com dó. Tudo bem? E o do Tia Ju? Eu dei todos. Hum. Mas não tem problema, né? Tem, Tia. Ficou triste? Ficou triste? Ai, gente. Com a Lolo deu certo. Mas deu muita dozinha. Que ela ficou triste. Mas aí passou rápido. Que aí ela já viu que os ovos estavam aqui. E já passou. Ai, que dó. Feliz primeiro de abril. Vocês trollaram alguém aí da família de vocês? Me contem aqui. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. E se gostou desse vídeo, já deixa um like. Um beijo e até o próximo vídeo. E não vale o kanal. E... E te inscreve no canal.